ótima para fazer chá lambedor é essa planta viu o nome dessa planta é a chambar é muito usada para tratamento de tosse de bronquite de garganta inflamada é expectorante utilizado como expectorante é essa planta aqui a planta chambar e você vê que ela se espalha pelo quintal aqui é um beco né como vocês podem ver em várias plantas mas ela se espalha fácil não tem muito segredo para cuidar dela é plantar no quintal e se espalhar mas é uma planta que você faz de tudo com ela para tratamentos né e se você conhecia essa planta né sabia sobre essa planta já conhecia já utilizou essa planta comenta aí nos comentários compartilha com a gente curta o vídeo compartilhe com outra outra pessoa se curtiu o vídeo se inscreva no canal porque o canal é feito para você essa é a chambar aqui você faz o lamberô com ela né com ela entre outras plantas aqui você faz o chá então ótima para tratamento da gripe do catarro essa planta aqui espero que tenham gostado do vídeo viu um abraço